Eu acho que é ele aqui? Eu acho que é o meu chefe, mano. Vamos parar aqui, vamos parar aqui. Oh! Lá vai. Oh, chefe, mano! Oh, CJ, mano! Ei, chefe, mano! Ah, chefe, tô bem, mano. E aí, deu tudo certo. A cidade, né, parece. Cara! A semana, e aí? Vai levar a pena aí. Então, chefe, eu descobri que eu sou apaixonado por... Tá fazendo uma coisa de pastor aí, velho. Que porra é essa? Você tá fazendo a palavra de Deus? Meus amados irmãos... Pronto, não fala isso, vai ser. Nós estamos aqui hoje na presença do Divino. Puta que pariu, meia hora agora. Já pede pra ele dois de brita, entendeu? O Divino, nome do pedreiro, que... Enfim, piada interna. É, então, chefe, é o seguinte, mano. A gente tá precisando de um investidor pro meu novo negócio. Vamos aí. É, eu tô com um novo negócio na cidade, chefe. E... Come por uma semana, tu chega vestido de pastor, falando que você abriu outro negócio, mano. Não, 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 chefe, não. Não, não, é... Não é empresa não, é empresa não, é empresa. Não, 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 chefe, relaxa. A gente tá vendendo um curso online, ele. É. É. É... Assim, mano? Não, não. Ele tá precisando de uma renda extra, sabe? É. Chega mais pra cá. É o seguinte, chefe. É, eu... Não é que é o que eu tô pensando que você é, não, chefe. Eu só tô tentando... É que eu tava assistindo Cobra Kawaii essa semana, mano. Tá legal? É, eu só tô, mano, eu tô meio com dengue. É, eu só tô dentro de casa assistindo um Cobra Kawaii, não tem nada pra fazer, eu tô meio com dengue, chefe. E aí, chefe, é o seguinte, a gente tá precisando de um caminhão pra poder colocar uns equipamentos militar, equipamento militar. Não, não, falei errado. É os diamantes, chefe. Eu consegui pegar um diamante. Entende? É isso. E aí, eu pensei assim, cara, quem poderia me ajudar comprar o caminhão? Aí, sabe, vem um pensamento forte, assim, caralho, é isso, mano? Ele pode te ajudar, cara? E eu pensei assim, mano, será? Será que eu não vou tomar um PD, não? Será, mano? E aí, eu tô pensando agora, hum... Tá, esse caminhão é pra família ou é pra tu... Não, pra família. Usar na igreja? Não. Mas tu virou pastor, pô. Tu tá me achando com o cara... Tá igual o pastor, pô, do nada. Não, não é pra usar na igreja, não, chefe. Bom, vai ser tudo da família, entende? Mas tudo. Tipo, basicamente, a única coisa que eu vou querer é que nós consiga pegar o primeiro importado da City. Entendeu, chefe? Uhum. Entendeu? Visão, visão. Pelo que... Eu tenho uma informação interna aqui que... Chuta quanto que vai ser os carros. Uns 10 milhão. Não, acima de 12 milhas. Nossa. Acima de 12 milhas. Espero que seja. Então eu tô calculando, chefe, que... Caralho, aquela placa ali parece um pênis, velho. Olha pra aquela placa ali. Sim. Caralho, é uma placa em formato de pênis, mano. É. Como você tá falando lá de posto? Eu já percebi já ali, mano. Você aceita o dízimo e passa a pequenininha, viu? É. É. Peraí. Deixa eu ligar aqui o filtro, rapaziada. Pronto, meu amado irmão. É o seguinte. Mano, mas, chefe, basicamente é isso. Desculpa pelo sumiço aí. Eu vou estar mais presente essa... É preciso de você, né, mano? Sim, eu vou estar mais presente essa semana é que, basicamente... Não, você quer um caminhão. Isso, um caminhão, chefe. E eu te pago... Pra você guardar... Não, você guardar os diamantes. É, e aí o que vai acontecer? Você me dá os 800 mil pra me comprar o caminhão. E eu vou te voltar 900 mil e ainda a porcentagem do lucro de tudo que nós vender. Não, relaxa. Sim. E relaxa que a molecada lá vende pra vocês, tá ligado, né? Sim. Deixa o escrocado no caminhão e deixa lá na empresa, lá guardado e boa. Mas se eu pegar o caminhão, vocês têm acesso ao caminhão? Tem. Eu tenho uma garagem... Ah, mas não vai dar pra abrir ele, né? Exato, é disso que eu tô pensando. Não, mas aí você coloca, tipo, no caminhão e lá no QG, tá ligado? Mas dá pra abrir o caminhão no QG? Não, mano. Você coloca alguns diamantes lá, tá ligado? Ah, no barril. Pra comprar as pulseiras. É, lá a gente... Isso, isso. Nice. A gente guarda parcialmente lá no QG, tá ligado? E lá a gente vende e... No caminhão pra você andar pela cidade e tal, aí... Vender e passar a palavra de Deus aí pro pessoal. Sim. Então fechou, então, chefe. Bora lá agora comprar? Vamos, vamos, vamos embora, vamos embora. Você quer movimentar a rapaziada geral pra comprar os pulseiras lá pro QG? Pode ser, eu tinha chamado... Chefe, vem cá, é outra coisa, velho. Mano, roubaram o carro do meu filho hoje, tá ligado? Que carro que é? Ah, roubaram o carro dele aí, mano. E o moleque tá sozinho na city aí, pistola, tá ligado? Tipo, ah, não sei quem, não sei quem. Quer que eu arrumo... Consulta que arruma o carro dele de volta? Não, aí eu já fui lá, né, chorar no ouvido da Elvis, né, mano? Não tem como, é melhor o Farc da cidade, né, mano? Que carro que é o dele? Não, a gente... Os caras já conseguiam recuperar, entendeu? É, o Andy se... O chefe, é. Eu mesmo, é. Só que aí, chefe, é o seguinte, tá ligado? É... Eu queria dar uma testada no meu filho aí, que ele é vagabundo e não faz nada na cidade o dia inteiro, entendeu? Hum, visão. Ei, ei, cara, base... Eu sei sentar, eu sei levantar, me tira. Ué, teu filho é cego do mole agora? Ué, o que é isso? Você tá sento na frente? O quê? Você sabe fazer o quê, filho? Você sabe sentar? Não, 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 não. Eu falo no banco... Quer dar uma sentada aí, ô, seu vizinho? Ué, você quer dar uma sentada aí? Mas é saber que você é meu irmão de outra mãe? Mão cocão, igual eu. Tá no teu pé, moleque. Não tem que ser igual a senada, velho. Sai fora. Mano, é fora, moleque. Sai fora, moleque. Não, não, é fora. Jamais, chefe. É... Então é isso, chefe. Depois eu converso com você sobre o meu filho. Mas, por enquanto, vamos nessa missão com nós. Vamos lá pegar o caminhão. Pode saber que ele nunca mais vai falar sobre o meu filho. Pode saber, mano. O vídeo de cara vai sentando. Ó, o negócio é o seguinte. Eu falei pra vocês, ó. Se... Eu tava com medo disso. Ó, eu não apareço na Ames já faz uma semana já. Porque eu tô viciado em cobra kawaii. Minha brisa é ficar em casa assistindo cobra kawaii, mano. E é isso. E eu tô ainda na segunda temporada. Tem um dia que eu maratonei uma temporada inteira. Tá ligado? Foram oito horas assistindo aquela porra. Eu também. E aí... Tô devendo hora. Pera aí. E aí... Não, calma aí que eu te falo mais. Eu sabia que isso aqui ia dar ruim. Tá ligado? E agora, ó. Eu vou soltar esse pepino na mão de vocês. Eu vou distribuir um pras animais. E vou distribuir um com vocês, mano. Porque se eu morrer, pelo menos... Ô, CJ. Ai! Morri. CJ. E aí, chefe, mano. Pera aí. Eu vi que você passou do quê? Do nosso casamento. Do nosso casamento, teu filho. Meu filho tá namorando? Há muito tempo. Mas que porra é essa? Qual que é o seu problema, minha filha? Você tem... Miopia? Astigmatismo? Hã? Tu não enxerga muito bem dos dois zoios no caso? Hã? É porque ele tava mais bonitinho. Agora ele voltou a ficar... Não, qualquer... Você tá namorando um cara que se acha o cosplay do cara da Marvel, mano. Esse cara é especial desde o dia que nasceu. Pera aí que eu sou aquele cara da Marvel. O Nick Fury. Você tá parecendo um fica-frio aí dos incríveis. Certo, chefe. Então. Recuperaram teu carro? Recuperaram. Meu pai chegou e falou, rapaziada... Uh! Nice, família. 135 carros de like. Moleque, bora 140 agora. Bora, 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 bora. Corre. 140. Nossa, nada. Cria de gato, cria de galinha do quê? Cria de galo. Ô, CJ. É, chefe. É uma coisa muito importante pra te falar. Uh! Pode falar, chefe. Só não quebra a economia do bagulho e vender dá muito barato, né, mano? Ah, entendi. Não pode quebrar a economia. Ele queria vender a... Entendi, entendi. Cara, então. Quanto que tal? Eu nem sei quanto que tal. Mano, eu te vendi 140 a 40. Você vendeu a 40 mil. Baixo. 37. 35. 35 pra sair rápido, tá ligado? Vende a 35, ou seja, aí. No máximo, cobrar um pacotão, 30. Tá, tá. Então, o que que acontece, chefe? Porque sabe o que que acontece? Ahn. Muita gente vai comprar. Sim. E ele vai... Você mesmo vai fazer o teu preço baixar daqui uma semana, tá ligado? Aham. Então, se tu lançar já a 20, entendeu? Vai, tipo, meio que desvalorizar muito rápido. Então, vai ter uma desvalorização grande já, tá ligado? Aham. Então, daqui a uma semana a mais vai estar uns 20k, tá ligado? Então, vende a... 40, por aí. 35, no caso. Mas eu acho que agora dá pra inflacionar, porque ninguém tá vendendo. É, se ninguém tá vendendo... Ninguém tá vendendo? Ninguém. Como que não... Não, tu não vê ninguém na pista vendendo. Faz um tempo já que tu me... Ah, é por causa dos importados, chefe. Mas então, agora dá pra inflacionar pra 50, 60. É, mano. Eu acho que tá na hora da gente começar a aumentar isso aí, hein. É, é uma boa, mano. Porque, assim, quanto mais caro você pegar, mano, mais dinheiro a gente vai ter, tá ligado? Uh, faz sentido, chefe. Mano, eu calculo... Lá na mecânica eu acho que me deu em 50 mil, então, mano. Não, mas a galera tem que pegar a visão, chefe. Que, basicamente... Mano, a Localiza, ela vai vir junto com os importados. Então, os caras que têm grana não vai querer vender agora. A gente tem mais ou menos uma semana pra vender isso aí, até a Localiza chegar. Então, hoje é dia 11. A Localiza vai chegar lá pro dia 16, 17. E junto com os importados. Então, eu calculo, mano, que se... Vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma missão pra nós aqui, mano. Eu solto um na mão de cada um. E quem conseguir vender a 50 primeiro, mano? Vamos tentar vender a 50, mano? A quantos? 50. Um pra cada, mano. Vamos tentar vender. É 50 mil. É? Ah, tá. E aí, o que vocês acham? Mano, eu já coloco um anúncio já ali, velho. No Altagranda Elements, tá ligado? Uh, nice também. Bora, então? Vamos lá pegar, então? Quaseada, prepara um fly aí no Altagranda Elements. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chat, vamos tentar vender um a 50. Se a gente conseguir, mano, a gente começa a ter o controle dos VIP na City, tá ligado? Eu não sei se é um bom negócio, mas eu acho bem da hora, velho. O caminhão, mano. Hum? O caminhão. Ah, é, mano. Nossa, zero foco total, velho. Tipo o rei do zero foco, velho. Ai, chefe. Ai, dinheiro fresco. Caralho, eu nunca peguei tanto dinheiro na minha vida, chefe. Você tá louco? 20 milhão, pô. Uh. Uai, eu tô com dinheiro mesmo, mas ninguém vai entender nada. Olha, eu comprei a mansão, você tem que ir lá ver depois. Uh. Chefe, eu tô com 800 mil. Ah, mano, e a vontade de nem comprar nada? Não é fita, agora que ir embora. Ah, mano, você é louco, chefe. Eu nunca segurei tanto dinheiro assim, mano. Ah, não. Agora eu comecei a questionar por que eu tô querendo comprar um caminhão, velho. Porra, com 800 mil. Você vai comprar um carro pra você dar umas fugas. É, parceiro, velho. Ah, não, chefe. Não, mano, vamos focar nos negócios. Depois eu vendo ele, mano. Puxa isso, puxa. Ué, o que que é isso? Ué, mecânico. Você tava no meu colo? Oi, oi, oi. Ah, mano, dá... Fala aí, Fala aí. Chate. Ah, não, até eu adoro de gastar dinheiro, velho. Pô, deixa eu ficar... Sabe aquela cena de filme quando toca uma musiquinha romântica e aparece você se divertindo? Uhum. 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 800 mil, mano. Chama o... Um grilo pra lá, tá ligado? Ai, cara. Puta, que pariu. 800 mil, mano. Fudeu. Ah, velho. Que dané, fudeu. Poxa, pera. Eu ainda tô com dinheiro. Será que eu comprei? Será que é agora? Deixa eu ver. Espera. Provavelmente não, mano. Você tem que dar pra comprar e vai aparecer em outra página. Ah, e comprar agora. Isso aqui é o destino, mano. Perguntando se... Se realmente quer comprar. Cara, se eu for vender ele, eu consigo vender ele a quanto, chefe? Ah, dá pra pegar 600 mil, eu acho. É de boa. 600 mil ainda? Uhum. Uhum. Pé de 30 só. Ah, não, velho. Isso aí, mano. Tu vai fazer o bagulho aí, vendendo o bagulho pra lá. Ah, mas eu... Sabe aquela sensação? Tem que pensar no que vai rolar disso, cara. É o fruto disso aí, hein? É isso, mano. É isso. Vai ficar vendendo aí. Coloca aquela voz lá de... Vendou de pamonha lá. Vendendo VIP. É o carro do VIP passando na sua rua, hein? É, mano. Ah, não, velho. Oh, no Weedonite. Deixa eu curtir um pouquinho do dinheiro, mano. Deixa eu tirar um print aqui do dinheiro na minha carteira antes, mano. Tirar aqui, mano. Eu com 800 mil, mano. Aí, ó, família. Nossa, pior que aqui na carteira eu tô com 50 conto. Tá bom. É isso. É isso. Vambora. Foco nos negócios. Vai dar tudo certo. Uma semaninha aí vai chegar os importados. Nós temos que... É isso. Nós temos que focar nisso aí. Focar, mano. É isso. Nós vai ganhar... Comprar agora. Ai, comprei. Comprou, dale. Vamos lá, encher isso aí. Ai, meu Deus do céu. Eu carrego bastante também. Pô. Ah, chefe. Pra vender é 560 mil, velho. 560. Tá bom, velho. A gente vai usar isso aí pra gente encher depois de... É isso, mano. Se tudo der errado com os VIP, nós enche o caminhão de véia e faz uma suuuuuma festa. Uma festa com as véia. Vambora, mano. Vamos lá pegar. Bora lá na garagem pegar. Bora, 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 bora. Boa, boa, boa. É isso. Já chega quebrando as luzes tudo. Rapaziada, vou precisar que você se afasta que agora eu tenho um caminhão. Pera aí que eu vou manobrar. Relaxa, eu consigo manobrar aqui, chefe. Pera. Precisa tirar não, precisa tirar não. Sou profissional. Relaxa, tá tudo certo. Calma. Tô olhando a câmera de cima. Calma. Espera. Tá tudo certo, tá tudo certo. Relaxa. Calma. Relaxa. Pronto. Ó, quase bati. Porra, que pariu. Sai da frente. Pera. Calma. Porra, aí pronto. Tá lindo. Coisa linda. É isso. Quase bati. Pode liberar, graças a Deus. Vambora. Ei, man. Então, a gente vai precisar... Deixa eu dar uma olhada. Nossa, chefe. Oi, filho. Conseguiu um pouco, cara. Ai, sim. Você acha que vale a pena comprar esse tipo de celular, esses bagulhos também? Chefe, a gente... A gente faz cirurgia, chefe. Não, troca de nome. Cirurgia, tá ligado? Compre esses filhos e deixa lá. Sim. Olha, vocês tudo vão ter que ficar lotados, velho. Mas eu vou precisar... Pera aí. Deixa eu dar uma olhada. Eu tô nesse exato momento com 2.737.000 diamantes, velho. Caralho. É uma HBV. Compre um saltinha. Isso. Compre um saltinha. E aí, eis a questão, mano. Olha, a gente tá aqui... Nossa, tá parecendo aquelas reuniões de empresa quando vai fazer bagulho de marketing. Sim, sim. Com o pastor. Então, é o seguinte, família. A gente tá com esse exato momento, 2 milhões, e a gente tá com todo o controle dos VIP da cidade. Então, basicamente, a gente quer tentar monopolizar o dinheiro dos VIP. A gente quer tentar vender a 50K o VIP. Sim, e quem vender a menos, eu mato. Relaxa. É isso, mano. É assim que eu trabalho. Vou aderir... Vou aderir a essa técnica aí, chefe. Do... Ô, moço, você é o Silvio Santos, é? Sou o Carlos de Nobre. Deve ser. Igual a... De velho. Você passa cera na perna? Passo, passo. Passa. Perna do pau. Aqui. Deixar lisinho, né? Deixar mais avolumado, né? Sim. Para, dá pra fazer até um drift se você quiser. Caralho! Dá pra eu pisar em cima com a chuteira de... Crava baixa? Entendi. Entendi, entendi. É isso. Qual que é o plano? Bom, então vamos lá, família. Eu vou precisar nesse exato momento que vocês entendam o que a gente vai fazer. Eu vou deixar 30 VIP diamantes naquele carro ali, que vai ser o estoque da nossa empresa. E o resto eu vou deixar na mão de vocês. Aí vocês escolhem. Ou vocês vendem, ou vocês colocam no barril da... No barril? No baú da... Não, te guarda lá no... Te guarda na ela. É, eu acho também, mano. Então é isso. Eu vou começar a pegar agora. É a melhor coisa. Por que acontece, gente? Você tá maluco? 170 pulseiras. Vai ter que ter um lugar físico pros caras aí comprar, tá ligado? É, tipo... E eles vão lá e compram lá, entendeu? Tipo comprar direto, né, mano? Exato. Eles vão lá e você vende a delivery com o caminhão, tá ligado? Ah, entendi. Aí quando eu quiser pegar, leva tudo. Aí você negocia com algumas empresas. Você vai lá e entrega, tá ligado? Nossa, chefe, você é um... Você é um gênio, chefe. Obrigado, velho. Agora eu entendi, porque você é o gênio. Por que você é o chefe? 40 vezes 60. Chefe, eu pego só uma água aqui pra mim, mano. Dá 2 milhões? Não, 40. Ah, vou ajudar aí. Não, não, ainda tem, ainda tem. Então pega. Não tem espaço, não tem. Deixa eu ver aqui. Esse cálculo tá errado, não tá, chat? Vai dar 2 milhões? Ó, CJ. É, chefe. Tem 66, certo? Certo, certo, certo. O que acontece? Aqui tem 12 vagas. Certo. Aí você compra mais 12 agora, tá ligado? Aham. Entendeu? 66, aí tu compra mais 12, coloca aqui no caminhão. E leva 6 contigo, a gente estoca lá e volta aqui. Entendeu? Fechou, chefe, fechou. Mas você conta beleza aí. É, mano. Mais 12 que você vai colocar. Tá ligado? Uhum. E mais 6 contigo. Certo. Sabe como é, né, mano? A gente tá investindo em uns negócios aí, né, mano? Código do Kawai. É, Elements, né, mano? Sabe como é. Ah, sim. Elements, né? Ah, esse cara. Ah, a gente vai ver esse. É esse cara, né? Entendi. Oh, ele fica bolado. Ele me tomou essa lá dentro agora. Fica bolado. Ah, não, mano. Não é possível que você faça isso, não. É isso. Lá dentro, ainda. Esse lá na Elements trocava marcha, tá ligado? Só isso, pô. Ele tava trocando pneu, bagulho de motor. Perguntei, pô, você também troca marcha aí? Aí o cara ficou boladão. É, e o Templesta? Não é possível, mano. Já pegaram aí, rapaziada? Tem esses passos? Tô fujando, chefe. Valeu, valeu. A não ser que eu vendendo aqui pulseira. Pega aí. Aí, você tá vendendo pulseira por quanto, mano? 40 mil, 40 mil. Hum, interessante, mano. Amarra ele, chefe, vai. Amarra ele. Tá vendendo por quanto? Depois vai pegar ele lá. Ah, sabe como é, né? De um dos... Quer dizer, Zé Pequeno. O negócio é o seguinte, mano. Você toma cuidado de onde você anda aí, entendeu, mano? É. É, porque a gente aqui é do time do Templesta. É mesmo, mano? Sim, mano. É só tiro na testa. Eu gosto de dar um pau na testa. Entendi, entendi. Meu peru na sua testa. Pá! Entendi. Cuidado aí, onde você pisa, hein, mano? Porque sabe como é? Aqui é a Elemonies. É isso. Fala, se passa. Valeu, então. É nóis. E, ó, se você vender barato, mano, você tá fudido. Entendeu, meu mano? Talvez era 40 mil. Tá mais barato que vocês, Zé? Não, tá o mesmo preço, mano. É isso. Então, eu vou botar 30 mil. Se você... Ó, filha da puta. É disso que eu tô falando, mano. Se nós pegar alguém falando que você tá vendendo mais barato, a gente vai fazer uma baguncinha com você, entendeu, mano? Uma baguncinha. É, nós vai... Eu nem quero baguncinha, pelo amor de Deus. Eu vou te falar um negócio, mano. Pelo amor de Deus. A gente vai lá no médico que tirou sua firmose, nós vai colocar ela no lugar, viu? Se você vender mais barato, você tá fudido, viu, meu mano? É isso, mano. É mesmo, né? Quer comprar o meu não, meus VIP não? Já compra logo você e você manipula o preço aí. Então, a gente... É interessante. É interessante. Se você vender todos a... Se você vender todos a 30, a gente compra. É mesmo? É. Porque a gente sabe que você é agiloso, mano. Você é que nem o capeta, mano. 38. 38? Você vai ganhar, vai ganhar. Não, ainda... Nem eu, nem você. Nem eu, nem você. 45 eu compro todos, mano. É isso, vou embora. Boa. Ah, não, 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 não. Isso! Não, 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 não. Obrigado.